A Justiça de São Paulo condenou o homem acusado de incendiar a estátua do Borba Gato na Zona Sul em 2021. Motoboy, conhecido como Paulo Gato, foi condenado a três anos de prisão em regime aberto, mas a pena foi substituída por prestação de serviços comunitários. Em depoimento, Paulo assumiu que botou fogo na estátua como uma forma de protesto, já que ela faria homenagens a bandeirantes ligados à caça e também à escravização de índios e negros. Por conta dessa discussão, há pelo menos dois projetos de lei na Assembleia que propõe a retirada de monumentos que homenageiam escravocatas, mas até o momento nenhum desses projetos foram votados.